O Renfoco está de volta com o coordenador operacional do Censo do IBGE aqui no Rio de Janeiro, Gabriel Barros. Gabriel, no bloco anterior a gente falava das repartes, que são essas reuniões que acontecem sempre no início do processo, do contato do IBGE com o município, no meio do levantamento do Censo e após. Conta para a gente como é que está o status do estado do Rio de Janeiro e seus 92 municípios no contato com o IBGE. Sim, Geisa. Esse ano nós vamos fazer três repartes com todos os municípios, inclusive com o estado que nós já realizamos. Então, hoje nós temos já 87 reuniões realizadas nessa primeira rodada, estão faltando só cinco municípios para fechar. E depois nós fazemos mais duas rodadas. A gente falava aqui nos bastidores, antes de voltar nesse bloco, sobre a questão dos desastres ambientais. De que forma ter esse levantamento de dados e recenseamento, o uso da tecnologia para mapeamento da população poderia ajudar nesses desastres. Gabriel, conta para a gente um pouquinho do que seria possível a gente ter em mãos se a gente já tivesse o Censo realizado em 2022 em relação a Petrópolis, que a gente está vendo aí, dados superchocantes dos desastres ambientais que acabou de acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro. É, Geisa. É muito importante tocar nesse ponto. Estamos todos sensibilizados com o que ocorreu em Petrópolis. Mas o IBGE, com a nova tecnologia de captação de pontos de coordenada, ela abre um leque muito grande de apoio nessas questões emergenciais. Não só no planejamento de políticas públicas, cíclicas, mas também nas questões emergenciais. Porque, por exemplo, quando houve o desastre de Brumadinho, o IBGE disponibilizou os caminhos dos recenseadores do Censo Agro, nas estradas rurais. E isso ajuda muito a direcionar as procuras dos bombeiros por sobreviventes, por ver onde é mais provável que tivesse alguém, alguma casa. E, no caso de Petrópolis, com certeza, se nós já tivéssemos feito o Censo, seria possível identificar com muito mais velocidade uma estimativa de população daquela área atingida. Inclusive, por ter justamente essas coordenadas e um cadastro de moradores auxiliar. Uma das coisas que a gente observa, como pós um desastre como esse, no levantamento que vocês vão fazer urbano, do entorno, tudo isso vai ajudar também nesse novo planejamento que a cidade vai precisar atravessar. Perfeito, Geisa. O Censo é sempre um momento de fechamento de ciclo. Até por isso é muito prejudicial esse adiamento, tanto pela comparabilidade da série histórica, que acaba se perdendo. Já tivemos um adiamento em 90 para 91, e agora é mais inevitável esse adiamento de passagem por conta da pandemia. Mas, assim, é um fechamento de ciclo, é um momento que os municípios, principalmente os municípios que não têm acesso a esses dados regularmente, como as capitais, fazer a sua avaliação de políticas públicas, da efetividade das políticas que foram implementadas na última década e as próximas. Então, assim, vai sair agora o retrato e Petrópolis vai estar com as consequências desse último desastre. Mas é o que você falou, é o momento do prefeito desse, do próximo, parar para fazer o planejamento da próxima década. Isso vai se refletir no próximo Censo, 2030. O ponto importante que você trouxe aqui, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que existe lá essa reserva e esse olhar para as cidades sustentáveis. De que maneira o IBGE vem trabalhando também essa conexão com a agenda da sustentabilidade no momento que a gente está na década da ação. São dos 10 anos para 2030, em que a gente tem que dar conta, como mundo, de tornar a nossa vida sustentável na Terra para que as próximas gerações possam vir e também desfrutar dessa natureza, das condições melhores de vida. O IBGE está sempre ligado na comunidade internacional, digo-se de passagem, é um órgão muito respeitado, dá apoio para outros países na África, na realização do censo demográfico nesses países. Então, a questão da sustentabilidade é muito importante, porque, primeiro, o IBGE busca atender e harmonizar suas estatísticas, segundo os princípios internacionais, das boas práticas e as necessidades da comunidade científica, não só nacional, mas também internacional. Então, cada objetivo, cada quesito do censo, ele ajuda a responder a um determinado ODS. Ele está linkado com todos os ODS, todos os quesitos do censo e do entorno estão linkados com os ODS. Então, é muito bom que a gente tenha esse censo ainda no início da década, da ação, e para poder traçar justamente essas políticas da próxima década. Tanto a questão dos povos e comunidades tradicionais, também atende a Organização Internacional do Trabalho, resoluções, convenções feitas em questão das minorias étnicas. Então, o IBGE está sempre antenado nas questões internacionais também. Um dos pontos importantes é justamente a identificação pela população dos recenseadores. Como é que eles vão estar vestidos? Isso é muito importante, né? Por questão da violência que a gente vive nas grandes cidades, principalmente, fica cada vez mais difícil da pessoa abrir a sua porta, receber um estranho, ainda mais com a questão da Covid. Mas é importante a gente colocar que o recenseador vai estar sempre trajando esse coletinho aqui, né? Com o crachá grande de identificação e vai estar também usando um DMC, que é um celular, não é esse aqui, mas é um parecido com a capinha do IBGE, inclusive, e de máscara. O recenseador vai a campo de máscara, respeitando o distanciamento social e também resguardando o sigilo das informações, né? Que é importante que não tenha outras pessoas também perto quando estiver sendo feita a entrevista, a não ser que o informante permita. Caso o cidadão tenha qualquer dúvida a respeito do recenseador, ele pode buscar a informação junto ao IBGE? Pode, pode sim. Ele pode ligar para o 0800-721-8181 e ele pode colocar na internet também, para quem tem mais facilidade, o site respondendo.ibge.gov.br barra entrevistador e lá ele pode conferir as informações que a pessoa que bateu na porta dele deu e verificar se é mesmo o recenseador do IBGE. E que outras questões de segurança também estão à disposição da população? É assim, caso a pessoa realmente não queira receber o recenseador em casa, ela pode optar por fazer a coleta pela internet e aí ela vai comunicar ao recenseador, o recenseador vai registrar no DMC, no aparelhinho, e vai dar um ticket, um código, um e-ticket, para ela cadastrar, para ela entrar no e-mail e fazer o questionário pela internet. E tem uma equipe no Central de Atendimento Telefônica que vai poder estar auxiliando também ela a terminar de preencher esse questionário. Gabriel, boa sorte aí nesse levantamento, nesse trabalho que a gente acompanha pelo Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa de perto, sempre contribuindo aí para a mobilização dos municípios e do poder público para esse olhar sobre como utilizar também todos esses dados e informações de um órgão que tem uma sede aqui no Rio de Janeiro e que a gente pode desfrutar dessa proximidade para poder fazer uma melhor gestão pública. Para você que ficou acompanhando a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só vocês buscarem pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.